Boa tarde. Desculpa lá, mas chegou-me 30 minutos atrasada para a entrevista do trabalho. Sabe, é uma virtude que eu tenho. Nunca chego à mesma hora ao trabalho. Pois, mas isto aqui não pode ser assim. Que experiência tem com computadores? Com computadores não tenho experiência nenhuma. Costumo usar o vibrador. Desculpa, mas eu não estava a falar disso. Eu estava a perguntar se sabe mexer num computador. Sei claro, costumo ir todos os dias ao meu e-mail. Não estou a falar de e-mail, estou a perguntar se percebe de programação. Nunca ouvi falar. Como é possível? Eu li aqui que você esteve 9 anos como secretária de uma escola. Sabe, eu era funcionária pública. Já entendi agora, mas aqui você tem de entrar no trabalho às 9 da manhã e só sai às 4 da tarde. Isso é demais para mim. Mas você quer o emprego ou não? Eu até queria, mas se é para trabalhar mesmo vou procurar outro emprego. E aí E aí E aí E aí E aí